A CIDADE NO BRASIL Então, vamos fazer a correção desse capítulo. E é interessante que vocês partam aí para a página 417 do livro de vocês, ok? Vamos aí para a página 417 do livro de vocês, ok? Então, na primeira questão, vocês podem colocar da seguinte forma, certo? Vamos trabalhar aí, né? Aliás, estamos trabalhando aqui o ícone desenvolver e aplicar. E a primeira questão diz assim, é preciso que você faça a leitura desse pequeno texto e a partir dessa leitura, né? Você possa responder tanto o item 1 quanto o item 2, ok? Então, com relação ao item 1, vocês podem colocar da seguinte forma, ok? Vamos lá, com relação ao item 1. Aliás, a questão 1 da página 417, beleza? Então, vamos lá. O texto aponta para um rei que usa seu poder para obrigar as pessoas a fazerem o que ele quer. Repetindo de novo. O texto aponta para um rei que usa seu poder para obrigar as pessoas a fazerem o que ele quer, vírgula. Contudo, não fala exatamente isso. Contudo, não fala exatamente isso. Pois a história se concentra na família do rei e não do... e não no povo, ok? Então, a questão 1 vocês podem colocar da seguinte forma, beleza? Já a questão 2, certo? Já a questão 2, ela é uma questão pessoal, ok? Então, eu fiz aqui a correção da primeira questão. Já a correção 2, ela é... Aliás, a sua resposta é uma resposta pessoal, ok? Ou seja, você irá se posicionar, certo? Aí, na questão 2. Agora, meus amores, nós iremos para a página, certo? Iremos para a página 418. Vamos para a página 418, ok? Vamos aqui agora para a página 418. Então, na 418, vocês podem colocar da seguinte forma, beleza? Primeira questão. Vamos trabalhar aqui o ícone atividades, beleza? Então, vamos lá. Primeira questão. Na verdade, nem na época em que Platão vivia, nem atualmente, é possível garantir, repetindo de novo, na época, na verdade, nem na época em que Platão vivia, nem atualmente, é possível garantir que uma pessoa seja um bom governante, que uma pessoa seja um bom governante, pois o fato de uma pessoa ter estudo, pois o fato de uma pessoa ter estudo, não quer dizer que ela seja honesta, pois o fato de uma pessoa ter estudo, não quer dizer que ela seja honesta, ou que eu usaria o conhecimento, ou que eu usaria o conhecimento para ajudar na construção de uma sociedade exemplar, que usaria o conhecimento para ajudar na construção de uma sociedade exemplar, mesmo que fosse um filósofo, mesmo que fosse um filósofo. Beleza? Então, agora, vamos para a segunda questão. A segunda questão, vocês podem colocar da seguinte forma. Segunda questão. Segunda questão. Observamos isso, porque o ser humano ainda não aprendeu a conviver bem e a valorizar as capacidades e qualidade do outro. observamos isso, porque o ser humano ainda não aprendeu a conviver bem e a valorizar as capacidades e qualidades do outro. ainda prevalece a valorização do trabalho intelectual. ainda prevalece a valorização do trabalho intelectual e com pouco esforço, o que levaria a ocupações que envolvem o trabalho físico a serem desprestigiadas. o que levaria a ocupações que envolvem o trabalho físico a serem desprestigiadas. Ok? Então, agora, vamos para a terceira questão. Certo? Aqui na terceira questão, então, nessa parte aqui, você irá colocar a palavra cidadão, ok? Então, aqui no primeiro quadro, você coloca a palavra cidadão. já que você irá colocar a palavra dever, aliás, dever, ok? Já nesse outro, você irá colocar a palavra pessoas. Pessoas, então, primeiro cidadão, segundo dever, terceiro pessoa, no quarto, aliás, no quarto, desculpa aí o erro da palavra, no quarto, você irá colocar a palavra direito, direito, ok? Palavra direito. No quinto, você irá colocar a palavra pública, certo? Pública, beleza? Irá colocar a palavra pública, ok? Aqui, primeiro cidadão, segundo dever, terceiro pessoas, quarto direito, quinto pública, no sexto, você irá colocar a palavra política, você irá colocar a palavra política, ok? E, aqui no último, quadrinho em branco, você irá colocar a palavra feliz. Então, vamos aqui, né? Vamos fazer a leitura, já que agora a gente completou nessas palavras, né? em que as letras estão, né? As letras estão em posições, né? Essas, as letras, elas não estão formando palavras que a gente conhece, então, nós estamos fazendo aqui uma organização das, né? Das letras, beleza? Então, vamos fazer agora a leitura de todo o texto. Aristóteles acreditava que todo cidadão tem o dever de zelar pelo lugar em que vive, pois todas as pessoas possuem o direito de desfrutar desse espaço. Logo, esse direito não é apenas de uma pessoa só. A cidade é um espaço do povo, é pública. Para ele, o objetivo da política é organizar uma cidade feliz. Lembrando que para Aristóteles, a felicidade, a felicidade humana, ela tem uma dimensão política, ok? Então, com base à quarta questão, com base no conceito de amizade de Aristóteles, né? Amizade, né? Em grego significa filia, descreva algumas atividades feitas no seu dia a dia que mostram relações baseadas na filia. Então, então, essa quarta questão aqui é uma questão pessoal, é uma questão pessoal, beleza? Então, o que é que você vai colocar? Você vai descrever algumas atividades feitas no seu cotidiano que mostra relações, ou seja, sua relação para com o seu pai, sua relação para com a sua mãe, sua relação para com o primo, ou sua relação para com o seu amigo, certo? Então, porque o conceito de amizade em Aristóteles, ele é um conceito amplo, beleza? Porque, na perspectiva aristotélica, né? É, há amizade entre pai e filho, há amizade entre mãe e filho, há amizade entre tio e sobrinho, beleza? Ok? Então, aí você, por isso que a quarta questão é uma questão pessoal, por isso que a quarta questão é uma questão pessoal. Agora nós vamos, certo? Agora nós vamos, agora nós vamos para a última questão, beleza, meus amores? Vamos agora para a última questão. Né? Aqui, né? Aristóteles acreditava que a política faz parte da nossa natureza, porque somos seres humanos. pensando nisso, elabore regras para serem vivenciadas em casa e em outras para serem seguidas em sala de aula. Tenha por objetivo a busca pela convivência harmoniosa. Então, você irá colocar aqui também essa questão, é uma questão pessoal, ok? Então, você irá colocar regras de boa convivência na escola e aqui vocês irão colocar também pessoal, certo? Você irá colocar regras de boa convivência em casa. Por quê? Porque a questão é essa aqui, uma convivência harmoniosa, ou seja, regras, você irá colocar aqui regras que você acha que na escola você vai ter uma boa convivência com seus colegas. E aqui regras que você acha que vai ter uma boa convivência na sua casa. Beleza? E agora vamos para a última parte, a 419. Então, aqui no primeiro quadro, beleza? Aqui no primeiro quadrinho aqui em branco, vocês irão colocar a palavra cidade justa. Aqui vocês irão colocar a palavra, aliás, a expressão cidade justa. Já aqui vocês irão colocar a palavra cidade. Cidade. E aqui no último quadrinho, vocês irão colocar a palavra todos. Ok? Então, aqui na 419 eu encerro, certo? A minha correção com vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Beleza? Então, peço a vocês que não deixem de assistir, certo? e aliás, que não deixem de participar da nossa sala de aula virtual, onde eu estou me aprofundando nos temas em questão. Fiquem em paz, fiquem com Deus, meus amores, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.